Uma reunião longa, foram quatro horas de reunião, mas eu digo que aqui ao final penso um bom resultado. Um resultado em que nós tivemos agora uma separação, são dois processos, um processo que trata de um outro pedido para a vacina Sputnik ser aprovada de forma emergencial, liderada pela União Química, que também tem o nosso apoio importantíssimo, laboratório brasileiro, mas separadamente. Aqui é o pedido da vacina comprada pelos estados, nessa parceria para uso no Brasil inteiro com o Ministério da Saúde, e agora ela tem que ser tratada com base na lei, a lei que quer uma autorização excepcional. Essa autorização tem um prazo de sete dias úteis ou nove dias corridos, e já terá uma audiência técnica amanhã, às nove horas, tratando no sentido de garantir com isso a aprovação com autorização excepcional. E eu espero que já no início da próxima semana tenhamos autorização da Sputnik para a licença de importação para uso no Brasil e para uso de todos os brasileiros. ... ...